Meia diretoria, eu sei que o momento é triste, eu sei que o negócio tá feio, mas é aqui o que eu ganhei do meu convidado hoje, e tenho uma enorme honra, não só em ganhar uma camisa dessa, como também em receber o capitão Leandro Castan. Tudo bem, meu capitão? Fala, Ricardo. Sujeito homem, tá aqui depois do time estar passando por isso, a maioria aí, hoje em dia no futebol, prefere-se, e você como capitão, veio aqui falar, te agradeço muito por ter vindo aqui falar, e pela tua, sempre diálogo, né, sempre fácil, né, empresariado pelos meus amigos, aluga a casa da minha irmã, traz o aluguel pra tu ver. Carlos, tá tudo bem, irmão? Tudo bem, cara, assim, estamos indo, né, acho que esse ano aqui foi um ano difícil, né, segundo ano difícil, na verdade, né, mas... A gente sabe que, eu acredito muito, tenho muita fé, sabe, e acredito que um dia as coisas vão mudar, não só pra mim, mas pro clube mesmo, acho que é um clube gigante como esse, que de tantas glórias no passado, acredito que um dia essas glórias vão voltar também. Você jogou, você tá com 35, né, jogou no Galo, no Corinthians, na Roma, na seleção brasileira, acho que foi colocado pelo Mano Menezes, né, vai mais um pouco ainda? Vai, né? Cara, até quando o Joelhão estiver aguentando, eu tô indo, cara, tô indo embora, tô me sentindo bem, cara, tô me sentindo bem, com saúde, é claro que quando você joga e perde muito, começa a perder muito, começa a dar, pô, caramba, mas acho que eu vou, cara, vou até quando, igual eu falei, tenho muita fé, né, até quando eu senti aquela vozinha assim, ó, deu, vai pra casa descansar, mas eu tô com muita energia ainda pra conseguir, pra continuar lutando, sabe, e eu acredito muito que tem alguma coisa guardada pra mim aí no futuro também. É porque os teus últimos anos foram muito desgastantes, né, cara, você chegou no Vasco 2018, e cara, tu chegou no Vasco, uma ladeira abaixo que, porra, é desgastante, né, só porrada, pressão e as coisas não funcionam e tal, eu imagino que vai tirando o prazer do cara em fazer o que ele faz, todo esse processo, de 2018 pra cá, o que aconteceu? Duas eliminações de estadual, né, antes de chegar na fase final, se eu não me engano, 20, 21? 20, 21, é, dois anos. Rebaixamento, porra, eliminação na primeira fase da Libertadores, enfim, tudo dando errado e tal, e isso mexe com a atleta, né, cara? Ah, mexe, assim, pra mim, é, eu sempre tento ver o lado bom, sabe, é, é que eu não gosto muito mais de ficar falando nesse assunto, parece que tá batendo, mas, pra mim, assim, ter vindo pra cá foi muito bom, porque eu tava quatro anos sem jogar lá na Itália, depois do meu problema de saúde. Você foi emprestado pra vários times, né? É, fui pra dois times emprestado, pro Torino e pro Cagliari. Não teve a Fiorentina? A Sampdoria, Sampdoria eu passei lá, porque o treinador era o Montella, tava lá na Sampdoria, aí eu tava aqui no Brasil de férias, aí quando saiu lá na Itália, que eu sei emprestado, alguns treinadores me ligaram. Aí, um deles foi o Montella, e o outro foi o Mihailovic, que era o treinador do Torino. Só que aí o Montella eu já conhecia, assim, jogar muito contra ele, que ele era treinador da Fiorentina, né? E aí ele falou, cara, Sampdoria, vem pra cá que eu vou te recuperar, não sei o que e tal. Aí eu falei, cara, eu vou pra Sampdoria, né? Só que aí eu cheguei lá na Sampdoria, Montella foi pro Mila. Aí chegou um outro treinador lá. Aí quando eu dei a mão pro treinador assim, cara, eu senti, falei assim, cara, não vou ficar aqui não, meu. Aí ele veio pro meu empresário assim, falei assim, ó, cara, chegou outro cara aqui. Onde bateu o olho, você já sabia que... Ah, é energia assim, cara, você bate assim, eu falei, cara, esse cara aí, sei lá, quando você cumprimenta o cara, você não olha no olho dele, o cara não te olha no olho, eu falei, cara, não gostei desse cara aqui não. Aí ele falou assim, mas o que tu quer fazer? Eu falei, quero ir pro Torino. Mas como assim, cara? Eu falei, cara, liga lá no Mihailovic, no Sinisa, e vê se ele me leva. Aí ele ligou lá, não, eu quero ele aqui. Peguei minhas coisas e fui embora, cara. Fiquei uma semana na Sampdoria. Aí fui pro Torino. Nem jogou. Nem joguei, mas eu queria, o que eu precisava era de jogar, né? Sim. E eu senti lá, pô, vai ter um problema com o treinador que eu nem conheço, entendeu? Também não vai jogar, não vai adiantar nada. Eu preciso jogar, tava parado. Aí fui pro Torino. Aí cheguei lá no Torino, joguei o primeiro turno todo. Aí depois tive uma lesão na coxa, fiquei, pelo tempo que eu tava fora, né? Aí fiquei quatro meses parado. Aí voltei pra Roma. Aí na Roma não consegui jogar de novo. Aí fui pro Caleri. Aí no Caleri volto pra Roma de novo de império. Tinha contrato com a Roma até 2020. Deixa eu te pedir, por favor, tira a espuminha do seu microfone aí. Só arrancar mesmo. Valeu. Aí cheguei, aí voltei pra Roma. Aí eles queriam ir emprestar de novo. Falei assim, não, não quero mais ser emprestado não. Falei, me sinto bem agora. Ou eu jogo aqui, tal, ou vou pra outro lugar. Aí fiquei lá, a gente ficou negociando, tal. Aí acabou que eu rescindi meu contrato. Torino é um clube do caralho, né? É, cara, muito legal. Torino apaixonado. Por todo o acidente, toda a história do Torino. Muito legal. Muito legal. Muito legal. E ele, quando... Toda vez no aniversário, no caso, né? Quando teve o acidente lá da tragédia, o time todo sobe lá no morro, lá onde bateu o avião. Você foi lá? Fui. Aí... O capitão do time vai lá e fala o nome de cada pessoa que tava dentro do avião. Muito emocionante. A torcida toda vai lá. É, assim, emocionante mesmo. O respeito que eles têm por aqueles caras que... Tipo a Chapecoense deles lá, né? Numa tragédia. Exatamente. Exatamente. E era o melhor time da Itália na época, né? É, acho que tem milhares de pessoas do mundo inteiro que torcem pro Torino até hoje por causa disso, né? Eu tenho amigos que torcem pro Torino e você fala, por quê? O cara, pô, aquela porra mexeu comigo. É. É o que vai acontecer com a Chape também. Exatamente. Vai ter gente torcendo pra Chape lá em Portugal e... Por quê, porra, aquela história? Ela mexeu comigo. Sim. E vai acontecer. Você é de Jaú, né? Sou de Jaú. Você revela teu time de infância ou é segredo? Não revela, não. Não revela? Não revela porque senão meus amigos aí vão falar... Tem um monte de amigos que conhecem. Você já jogou no teu time de infância? Hã? Você jogou no teu time de infância? De infância? Infância? Já, já joguei, já. Não tem resolvido o seu time de infância. Você é de São Paulo, lá só tem quatro. Você jogou a foda. Não, eu não joguei no meu time de infância. Eu não vou mentir. Eu tenho três, então. Já sobraram três. Sobraram três. Só me viu aí. A gente tem alguma coisa em comum, não? Sei lá. Qual teu time? Como? Eu sei que é São Paulo. De repente, sei lá. O Diniz tava ali, o Pássaro, né? Aquele ambiente todo nosso, né? De repente, você... Sei lá. Mas tá bom. Quando você terminar, você fala? Quando você acabar a carreira, você fala? Beleza, quando eu terminar, eu falo. Você volta aqui e fala. Beleza, fechado. Espero daqui uns quatro anos aqui. Pra sua carreira de tantos times grandes, né? Pô. Corinthians. Eu já citei aqui, né? Corinthians, Galo, Roma, Vasco, Seleção Brasileira e tal. Você tem os seus maiores títulos ali no Corinthians. Sim. Em outros momentos e tal, você acha que te faltou estar na hora certa, no lugar certo? Com certeza. Com certeza. Mas eu não reclamo também, não, cara. Ali no Atlético, o Atlético era muito parecido com o que é o Vasco hoje, na época que eu subi lá. Na época que você tava lá voando, tava fudido. Era um clube muito, assim, desorganizado e tal, com muitos problemas. Mas, assim, foi um clube que me deu oportunidade. É o que eu falo pra molecada hoje, sabe? Que tá lá no Vasco. Fala assim, ó, se o clube do Vasco hoje fosse organizado, poucos jogadores da base estariam jogando. Falei, então aproveita a oportunidade. Porque foi o que aconteceu no Atlético. No Atlético, o Atlético tava sem dinheiro, com muitos problemas. Aí aconteceu, subiu um monte de moleque. Aí a molecada, na época, assim, que foi pra frente, assim... O Diego Alves, tá no Flamengo. Aí, na época, quem tava jogando também era o Lima, o Zagueiro jogava comigo, não sei se vai lembrar dele. Que jogou depois no... Jogou muito no Atlético mesmo, foi pro Betis na Espanha. Sei quem é, sei quem é. Cadê ele? Parou? Não sei, acho que ele parou. Aí tinha o Zé Antônio também, você lembra do Zé do Galo? Não sei se você vai lembrar dele agora, que era um rolante. Tinha o Eder Luiz também, que subiu comigo. O Eder Luiz, nós temos um episódio aí. No São Paulo, né? Ele jogou no São Paulo também. Ele ficou triste comigo, rapaz. É mesmo? Pô, ele é tão gente boa, cara. Meu amigão. Não, mas ele até pra brigar comigo, ele foi gente boa, cara. Ele nem brigou comigo, mas é que eu fazia muita piada, porque ele era muito ruim, né, cara? Ele corria muito, mas ele não pensava. Era uma coisa ou outra. E aí ele perdia umas bolas, ele errava uns negócios. Até o coração de torcedor, né, cara? No São Paulo, ele errava pra caralho, ele não dava certo de nenhum. E aí eu ficava chacaneando, eu falava assim, puta, joga no Eder Luiz, pelo amor de Deus, não toca no Eder Luiz e tal. E a gente me programinha de rádio no site do São Paulo lá, na Estação Ticolor, e eu não sabia que ele ouvia. Aí um dia eu cheguei lá no CT, brinquei com ele, falei, bom dia, Eder, tudo bem? Ele falou, porra, cheguei agora aí, pô, me adaptando, sei o que eu falei. Não, brincadeira. Ele falou, pô, cara, mas tá difícil pra mim. Aí eu falei, pô, irmão, desculpa, é que é brincadeira mesmo e tal. Ele é muito legal, não dá nem pra brigar com ele. Dá pra brigar com ele, vamos lá. A gente era parceiro de concentração mesmo. No Vasco fez história, no Vasco ele conseguiu ser... E o Bruno também, né, jogou lá também, o Brunão, o goleiro, que teve aquele problema, ele também era da nossa geração também. Teu amigo, não. Hã? Teu amigo até hoje, né? Cara, a gente conversa, ele manda mensagens no WhatsApp. Eu falo com ele no Instagram às vezes, já disse isso aqui outras vezes, eu tenho um convite pro Bruno pra ele fazer, ele já topou. Só que é tão delicado. É, é delicado. Eu não sei fazer, eu não sei o que fazer, cara. É delicado. É muito difícil isso, cara. É difícil, a gente fica muito triste por causa disso, sabe? Por quê? Porque é complicado, cara. É difícil. Complicado. É, não sei nem o que falar, porque a gente conhece ele desde quando ele era garoto, né? A gente cresceu junto ali na categoria de base. E ele nega até hoje, né? Ele nunca... Cara, eu nunca perguntei pra ele sobre isso. Porque que eu saiba ele disse que... Ele falou, cara, eu falei pra ele resolver, eu não falei pra ele matar ninguém. Cara, como eu falei, é um assunto tão delicado, tipo assim, eu nunca perguntei pra ele. Eu não tenho nem coragem de falar, o que aconteceu, sabe? Eu fico... Pô, fiquei muito chateado com isso. Porque primeiro que uma vida se foi, né? A gente não sabe o que aconteceu, que é a coisa mais importante. E depois também, pra ele também, né, cara? Ele acabou com a vida dele também, né? E eu fico muito triste, porque eu sei de onde ele veio, sabe? A família dele, a avó dele, né? Que criou ele. E é complicado, cara. É difícil. E ele era um cara normal, né? Cara. Nunca apresentou, nunca aparentou nada, né? O Bruno tem uma personalidade muito forte, né, cara? Sempre teve uma personalidade forte. Eu também tenho. E baita goleiro. Pra mim, um dos melhores goleiros que eu joguei na minha vida. Ele tava com... Eu não sei se você sabe disso, mas ele tinha um contato com o Milan, né? Quando aconteceu. É, então. Então, nessa época que aconteceu tudo isso, eu tava no Corinthians. Então, assim, a gente não tinha tanto contato, assim, sabe? Depois que eu saí do Atlético Mineiro, fui pra Suécia, aí a gente perdeu um pouco o contato, assim. Era só de quando a gente jogava contra, né? Porque eu tava no Barueri. Naquela época, em 2009, que o Flamengo foi campeão. A gente jogou duas vezes contra eles. Ganhamos as duas. Aí, no jogo, a gente conversou, tal. E aí, no outro ano, que aconteceu isso, né? Eu me lembro que ele tava com o contato assinado com a Olímpicos. E com o contato do Milan na mesa dele. É, eu acho que era um cara que, assim, poderia ter jogado uma Copa do Mundo, né? É. Ele tinha o potencial do ganho, mas batia a falta, desgraçado. Pô, eu lembro no Atlético Mineiro, que quando tinha escanteio a nosso favor, contra a gente, a torcida levantava, cara, pra ver ele saindo do gol. E quando o cara podia bater o escanteio onde for, ele saía e encaixava a bola, a torcida aplaudia. Eu nunca vi isso na minha vida. Que desperdício, né, cara? Bom, quem sabe uma hora que eu trago o Bruno aqui, a gente consiga ter essa conversa difícil. Mas é difícil. Até pra mim é difícil. Como é que você leva isso? Eu não consigo nem conversar com ele. É, entendeu? Imagina, porra, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu consigo fazer no tom que qualquer jornalista já fez, que é chegar no Bruno aqui e espancar o Bruno. Eu não vou fazer isso. Eu não vou trazer o cara aqui pra espancar o cara. Não sou cuzão. Embora ele tenha lá o crime, eu não sou o juiz, ele pagou lá dele, foi julgado, então não cabe a mim fazer isso. Mas se eu não fizer, vou falar, ah, você tá levando o cara pra... Olha só, cara, é uma entrevista. Então até agora eu não consegui articular uma maneira de forma que eu conduzo isso. É difícil, é um assunto muito delicado. É muito delicado, cara. É difícil. Muito delicado, mas enfim. Vamos lá pra 2012. Essa época você gosta de lembrar, né? Você no Corinthians, ganhou o Libertadores, não foi pro Mundial. Não. Vem tá moda de ir pra Roma. Você arrepende, não? Não, 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 não. E o dinheiro pra caralho. Dinheiro na bomba, caralho, né? Ah, mudou minha vida, cara. Mudou minha vida. É, então esquece. Corinthians e Vasco pra Quembu 2012. Vamos pra esse jogo, porque eu adoro conversar com quem tava nesse jogo. O Vasco foi uma pica pro Corinthians naqueles dois jogos. Sim, só. O Vasco engrossou o jogo. Só não ali, desde 2011 vinha sendo. É, o Vasco engrossou o jogo de uma maneira que ninguém engrossou. Sim. Naquela Libertadores e pro Corinthians daquele jeito. Foi difícil pra caralho. Foi. E aí você tá lá na área, pra cabecear, e aí você olha pra trás, e o nosso querido Alessandro resolve jogar a bola de novo na área. E o Diego Souza pega a bola e sai de cara pro Cássio. Você é religioso, não? Sou. Você rezou pra todos ali naquele intervalo de sete segundos? Só pra... Eu sou cristão, só pra Deus, meu. Pra Jesus. Meu Deus, tira essa bola. Vocês acharam que ali fudeu, acabou, né? Ah, acabou. Porque se eles fazem uma zero ali, a gente tinha que fazer dois gols, né? Não lembro direito se tinha... Era alguma coisa assim. É, porque foi zero a zero no Rio, né? Foi zero a zero no Rio. Então o gol foi, vocês tinham que virar, não dava pra empatar. É, mas foram o time do Vasco ali naquela época, junto com a gente, com o Santos, eram os melhores times do Brasil, né? E vocês bateram nos dois. Foi. Mas o Tite mesmo, na preleção, ele falou, se a gente passar do Vasco, a gente é campeão. A gente falou desse jeito. Pelos outros times. Porque o time do Santos era um time muito bom do meio pra frente. Jogadores de muita qualidade. Borges, Allan Kardec, Neymar, Gans. O Santos é aquele jogo que o Paulinho faz o gol, o Tite está na arquibancada porque ele foi expulso e sai no final. Não, não, não. Esse aí foi do Vasco, pô. Foi nesse jogo que a gente fez contra o Santos. E aí, na hora que o Alessandro pega a bola ali, já me posiciona pra receber a segunda bola, né? Quando o Diego Souza trava ele, falei, já era, mano. E o futebol é tão maluco que o Alessandro é o cara que levanta a taça do Mundial e da Libertadores. Exatamente. E levanta da Libertadores também. Ele é o nosso capitão, cara. Que loucura, né? E ele até agradece o Cássio depois, né? E aí? Mas e aí? Ele pega a bola, salva ali, beleza? Segue o jogo e vocês ganham o gol do Paulinho, né? Gol do Paulinho. E no lance do escanteio, porque o Cássio defende. Isso. No lance do escanteio, o Newton cabeceia a bola na trave ainda. O Newton cabeceia na trave, é verdade. Ali eu falei, ganhamos, esquece. É Deus que aponta. É Deus. Cara, quando eu começo a ver, a bola não entra e tal. Eu falei, cara, mas daqui a pouquinho a gente faz um gol. E o Paulinho, iluminado, do jeito que ele é, fez um golaço de cabeça. E o ambiente ali? Vocês descem pro vestiário, descem todo mundo, descem o Cássio, descem o Alessandro e aí? Cara, aquele ano ali é o ambiente, todos os jogos foram assim, mas aquele jogo ali foi tipo, cara, a gente vai chegar na final, a gente vai ser campeão. Porque o que aconteceu naquele jogo ali? Alessandro, agradece o Cássio. Agradece. Fala, obrigado. Pô, tem que agradecer até hoje, né? Ele tá lá até hoje. Ele é diretor lá agora. Ele tá lá até hoje. Tem que agradecer o Cássio todo dia, cara. Todo dia. Ele ia virar o vilão, cara. Ia virar. E eu lembro que na época, todos os canais esportivos, quando a gente chegou nas oitavas de final, todos os canais esportivos falavam assim, quem será o próximo vilão da Libertadores? Aí passava, do 2000 e tal, Coelho que fez o pênalti. Não sei quando, tal. Aí a gente conversava entre a gente, ó, se a gente for eliminado, tem que ser um cara que pega um chute de fora da área e chuta no ângulo. Ninguém pode errar, pelo amor de Deus, não vai ter vilão aqui, não. E é uma pressão do caramba, meu. A gente jogava com essa pressão. Quem vai ser o vilão? O Cássio ia ser o vilão. O Alessandro poderia ser o vilão. Iria ser. Eu me lembro que um dia almoçando lá no Perdiz, ali perto do CT de São Paulo, eu saí do treino de São Paulo ali um dia e fui com os amigos ali, e aí tinha um corintiano, grande corintiano, não lembro o que ele fazia. Ele tinha alguma coisa a ver com o Corinthians mesmo, além de ser torcedor, ele tinha alguma coisa a ver com o Corinthians. E aí ele sentou na nossa mesa e ele falou assim, eu vou contar uma coisa pra vocês. Fazia meses tinha acontecido esse jogo, semanas. Não foi o Diego Souza, foi o Cássio. Exatamente. Eu falei nada, você que ele falou. Eu vou mostrar pra você. Ele pegou o celular e começou a mostrar. Quadro a quadro. Olha aqui. Faça esses exercícios você também. Não saia da entrevista, mas faça depois. Eu tenho até um texto que eu chamo de um milagre de Cássio. Ele fala assim, olha como o Cássio olha onde ele vai. O Cássio olha pro gol. E o Cássio dá o lado esquerdo e fala, eu sei que você vai bater lá porque eu tô te dando esse lado. Você não vai bater nem você nem fudendo. O Cássio deixa aberto o lado esquerdo pra obrigar o Diego Souza a bater naquele lado. E quando o Diego vai com a perna na bola, ele não espera o Diego Souza bater. Ele pula junto porque ele sabe onde vai. Ele falou, o mérito é do Cássio. Eu falei assim, você tá maluco com ele. Ele falou, pô, rapaz, eu fui ver essa porra em casa, é verdade? Filha da puta do Cássio, ele escolhe onde o Diego Souza vai. Eu acho que o que todo mundo faria. Ele chutou a bola no canto e o Cássio foi e pegou. Você tem dimensão do que vocês ganharam naquele dia? Hoje você tem dimensão? Tenho. Quando eu chego em São Paulo, eu tenho. Eu lembro quando eu fui pra Roma depois, no outro... Quando eu fui pra Roma, cheguei nas primeiras férias que teve. Eu lembro quando eu cheguei e nem a mala eu pegava, cara. Quando os caras chegavam no aeroporto, a minha mala tá dentro do carro já. Porque a zoação do Corinthians não ter Libertadores era uma coisa dez vezes pior do que o Palmeiras não ter Mundial. É. Quando vocês ganharam aquilo, irmão? É, não. Eu vejo agora que teve aquela calçada da fama lá, do Corinthians lá. Aí eu vi meu nome lá. Entre os 111 jogadores da história do clube. Assim, pra mim é gratificante. Eu que sou paulista, né? Então, assim... Quase que você solta. Eu que sou paulista, pô. Pra mim, tá na história de um clube igual o Corinthians. Qual é o problema de você falar do teu time que você nasceu? Não, cara. Não era. O Raí era palmeirense, porra. O Raí era palmeirense? É. Cara, é legal. Mas não era palmeirense, não. Então... Já tirei dois, papai. Sobrou São Paulo e Santos. Sobrou São Paulo e Santos. Meu vô era muito santista. Pronto, Santos. Meu vô era muito santista. Então, ele me dava tudo do Santos. Ah, e você não usava, porque você já tinha consciência. Quando você tinha quatro, você falava... Na minha época que eu era... E na minha época que eu era... Assim, eu sou de 86. E na época que eu era criança, ali na época da década de 90, o melhor time que tinha na época era o São Paulo. Então, estamos entre dois aqui. Então, assim, é. Eu ficava ali em Santos e em São Paulo, entendeu? E qual você decidiu? E qual? Eu ficava entre os dois. Aí eu decidi pelo time que eu joguei, pô. É um canalha, né? É um canalha. Aí hoje, assim, em São Paulo, eu sou Corinthians e no Rio, eu sou Vasco. Ah, isso assim. Pronto, acabou. Depois que joga, não tem jeito. Não tem. É o time que te dá a chance de você se tornar um... É, a gratidão é muito grande. Não tem como você não torcer para esse time. Eu sou São Paulo, lindo pra caralho. Eu tenho 43 anos, desde que eu nasci. Se amanhã eu trabalhasse no Corinthians, como diretor do Corinthians, eu ganhasse uma Libertadores, um Mundial, vivesse aquela torcida, tudo aquilo... Cara... Não tem como. Não tem como, irmão. É a tua vida. É diferente de você escolher um time pra torcer. Sim. Mas entre o São Paulo e o Santos, não tinha uma preferênciazinha. Cara, na época, os dois times eram bons. Caraca. Só que o São Paulo ganhou dois Mundial na época, né? Eu tô quase ali. Hein? Eu tô com o Diego Ribas. Eu fiz o Diego Ribas travar. Ele não falou? Ele é São Paulino, aquele filho da puta. Aí ele... Não, porque ele meteu essa aqui. Não, não, não. Eu... Eu não sei o quê. Eu falei assim, quem é teu ídolo? Raio. Vai te fuder, cara. Não tem como. Para que eu desapor, Diego. Aí eu já sabia que era... Aí eu fiz na entrevista, eu falei, Diego, você encerrar lá no São Paulo, irmão? Não, ele ria pra caralho, não conseguia terminar. Pô, Diego, teu time, cara. Aí ele dá risa. Cara, vai tomar no cu, cara. Tem 30 tralalás, já tá jogando... Pô, que diferença vai fazer com você. É porque tem gente que é ignorante, entendeu? Se você revelasse que teu time de infância era o Flamengo jogando no Vasco, eu te entendo pra caralho. Aí anda merda. Mas como tu tá jogando no Rio... Você que é empresário dele, deveria falar o time dele de infância ou não? Não, mas pô, já é a infância, passou. Então, mas é legal. Não, mas tem gente que é ignorante, Ricas, entendeu? Por que você foda esses caras, pô? Tamo junto. Você ficou muito chateado quando nós perdemos o nosso Libertadores 94? Pro Vélez? Ué, eu não lembro de tudo isso, não, cara. Quase, se ele fala, chorei, né? Não, não lembro de tudo isso, não. 94 tinha 8 anos, cara. Tô tentando. Até o final ele vai escorregar. Ele vai escorregar. Até o final ele vai escorregar. Quando o cara tem chance do cara ser São Paulo, eu não insisto. Quando não tem, foda-se. Ele é igual de arrancar com o cara dos nossos, entendeu, porra? Caralho. Você já falou que você não se arrepende de ter ido pra Roma, a proposta era absolutamente recusada, né? É, assim, além do dinheiro, era a projeção minha de carreira, entendeu? Porque eu não tinha o passaporte europeu. E a Roma me deu uma vaga de estrangeiro. E assim, pô, pra mim, jogar na Itália, eu lembro que sempre... Você já estava no Roma contigo? No quê? De brasileiro? Não, não, de famoso. De famoso? Ah, era o Tote, o De Rossi. Só isso? É, tinha o Burdiço. Ah. Que era o outro zagueiro que jogava comigo. Steklen, o burgoleiro da Orlando. Tote é mais ou menos. Depois chegou o Salah, depois chegou o Gervinho, o Zeco. Eu sou muito fã do Gervinho. Eu sou amigo dele. Ah, então, se tu falou que... Aqui, pô, vou ter que falar, né? Que o Gervinho não escute isso, ele tá longe pra cá, mas não vai ouvir, não. Se tu falou que o Éder é rápido e é burro, pô, o Gervinho, pô, é sacanagem, pô. Mas o Éder não tinha o Drogba do lado, pô. O Gervinho tinha, pô. O Gervinho, o que o Tote deixou o Gervinho na cara do gol na temporada 13 e 14? O que o Tote deixou o Gervinho na cara do gol e o que o Gervinho errou de gol? Era pra gente ter sido o campo, porque a gente fez 85 pontos naquele ano. O Gervinho é o jogador ideal do FIFA, cara. Tu compra ele no FIFA, lá pra botar ele lá pro dia e ele corre pra caralho. Aí, só que se você botar na raiva. A sorte do Gervinho é o Drogba. É, porque ele jogou. Porque ele corre, irmão. Jogar do lado do Drogba, ele corre da bola, aquele filho da puta não perdi a uma, porque ele é um monstro, né? E tu jogou com o Tote no ET? A Tote é, tecnicamente... É o melhor jogador que tu jogou junto? Tecnicamente. Assim, eu joguei com o Ronaldo também, né? Ah, não, esquece, Tote. Desculpa, Tote. Foda-se. Então, é difícil falar do... Caralho. Mas assim, pra mim, o segundo melhor que eu joguei foi o Tote. E o Ronaldo é essa? Ah, o Ronaldo mesmo, ele já meio já... Caralho, você marcava o Ronaldo no treino. Não, marcava, eu tinha medo, né? Imagina pra ficar... Pô, tá doido. Quando eu cheguei no Corinthians, eu tinha medo de cumprimentar ele, porque ele era meu ídolo de infância. Ele é de todos nós aqui. É. Assim, quando eu cheguei, eu vi ele assim, cara. Pô, me tremia todo. Falei, caramba, o cara tá aí, cara. Vou jogar com o cara. E tipo, cara, eu me tremia todo. Pô, é uma entidade, né? E é, pô, e aí no treino, eu lembro que eu não sabia se era melhor ficar junto com ele no time, no joguinho, dar um passe errado e ele ficar puto comigo, ou marcar ele e dar uma porrada e ele ficar puto comigo. Então, eu ficava longe dele, pô. Tá doido, cara. E é assustador, né? É muito acima da média. Mesmo ele já fora de... Não tão assim no peso dele, os três primeiros passos dele ninguém pegava, cara. Muita força. Arrancada dele é... Já teve um jogo em São Paulo e Corinthians que eu acho que algum diretor de São Paulo falou que ele não tava, ele tava goro, que ele não conseguia correr, não sei o que, ele deu um pique, botou na frente do André Dias, chegou uma semana na frente do André Dias e eliminou São Paulo. É. Aí no final ele falou, ué, mas eu não consegui correr. Não pode falar isso desses caras, cara. Não mexe com esse cara. O cara já foi, pô, o cara foi muito rápido, um pouquinho de velocidade sempre tem. Xinga o Jairinho, o Eder Luiz, mas não fala dele, cara. Não, o Eder também não, o Eder é meu irmão, cara. Xinga o Eder não. Eu tô brincando, eu não encontro o Eder não, pô. Só tivemos uma breve conversa um dia. Os seus últimos anos do Vasco, tudo aquilo que a gente falou, né? Rebaixamento, enfim. De fora, você tem muito a imagem, se repete muito a coisa de que a política do Vasco é uma piada. Isso aqui que eu tô falando sou eu, tá? Não é ele. A política do Vasco é uma palhaçada. Não tem uma eleição no Vasco, você consegue terminar a porra da eleição, você não sabe quem é o presidente, fica na justiça, um puta do inferno do caralho. E muita gente de fora fala, cara, isso reflete no clube, isso reflete no time, o time do Vasco não tem paz pra trabalhar e tal. O quanto vocês sentem lá dentro isso ou não tem interferência nenhuma esse caos político que o Vasco vive? Então, Rica, quando eu cheguei aqui, eu sempre poupitei em tudo. Falei da política e tal, tanto que um monte de gente guardou essas coisas pra falar hoje, né? Então, assim, sempre falei tudo, porque eu pensei que, cara, eu vou participar dessa reconstrução aí, eu tô aqui pra reparticipar disso. Assim, hoje, cara, assim, pra mim, cara, não tem nada pra falar disso porque, cara, o problema é deles, cara, assim, eles mesmos tão acabando com o clube lá, toda vez tem essas brigas, entendeu? Então, assim, eu tenho que tentar fazer minha parte dentro de campo. Essa é a verdade, porque tive várias vezes a oportunidade de ir embora e sempre fiquei pra tentar ser o cara que vai ajudar, o herói. Mas é aquele negócio, né? Tem aquela frase lá do filme do Batman que fala, né? Ou você morre herói ou você vive o tempo suficiente pra se tornar vilão, né? E acabei assim, tô aí hoje e hoje sou o vilão da parada, entendeu? Então, assim, prefiro... Você acha justo o seu vilão da parada? Cara, não sei se é justo ou se é injusto. Dentro de campo, assim, eu tenho minha consciência tranquila, que eu sempre dei meu máximo. Como eu sou zagueiro, é claro que quando, às vezes, eu erro alguma coisa no jogo, eu não consigo fazer um gol pra esconder o meu erro. Então, quando eu erro, tá lá mesmo o erro. Zagueiro quando erra é gol, né? É, então. Então, meu erro tá lá mesmo pra ver. E eu, pô, a minha consciência tranquila é que eu sempre dei meu máximo. E isso não... Qualquer pessoa que trabalhou comigo nesse tempo todo de Vasco, qualquer pessoa pode falar isso. Você pode entrevistar qualquer funcionário, qualquer cara que trabalhou. Então, assim, esse é o legado que eu vou deixar aqui, um dia que eu for embora. Um dia fala, quem que era o Castanho? Cara, o Castanho é o caráter dele, porque, assim, um dia eu vou ser jogador de futebol, mas o meu caráter vai permanecer comigo pra sempre, entendeu? Então, o meu caráter, ninguém pode falar nada, cara. Porque eu sempre dei meu máximo, nunca fugi de treino, nunca fugi de jogo. Mesmo esse último jogo aí, que os caras estavam vaiando, massacrando, a bola vinha, eu pedia a bola. Se eu errasse, eu pedia de novo. Porque essa é a minha personalidade, cara. Eu tô dando o meu máximo. E aí, cada um tem o direito de jogar algo do jeito que quiser. Eu não fico chateado com o torcedor que vai, que xinga, porque ele tá lá no estádio, ele tem que ir pagando, ele tem que fazer o que ele acha que tem que fazer. É o direito dele, entendeu? E é o que a gente sempre fala, né? O negócio, você não pode colocar a mão, entendeu? É agressão, é violência. Agora, o cara ir lá e xingar, é o direito dele. Ele pagou o ingresso, ele faz o que ele quiser. Tanto que eu não respondo, não falo nada, eu escuto, engulo seco e vamos pra frente. Agora, Castanho, você é o capitão do time. E nós vimos um final aqui de ano do Vasco. Eu não sei nem como descrever aquilo. Tá subindo, subindo, vai chegar, vai chegar, vai chegar. De repente, nada funciona. O Vasco foi tomando um 7x1 de... aos poucos, né? E nada funciona e cai o treinador. O treinador tava indo bem. E cai o pássaro e cai a porra toda. E a torcida vira a conta e libera São Januário. Bem na hora que era pra ter o apoio e dar tudo errado. Que caralho aconteceu, Castanho? É inexplicável, cara. É inexplicável. E assim, eu falo, a responsabilidade 90% é dos jogadores, cara. Mas o que houve? Vocês brigaram? Houve uma discussão? Não, não teve briga, cara. Não teve briga. Não teve briga. A questão, igual eu falei pra você aqui nos batidores, e eu falei isso pra rapaziada lá dentro. Porque às vezes as pessoas falam assim, pô, o Castanho não cobra. Pergunta pra qualquer um aí se eu não cobro, cara. Pergunta pra qualquer um se eu não cobro. Só que eu não sou aquele capitão que vai no microfone e xinga todo mundo, entendeu? Não sou isso. Não é do meu caráter isso. Você fudeu seus companheiros. Exatamente. Então assim, a gente sabe lá. E todo mundo concordou nisso. Que quem foi o responsável foi a gente e o jogador. Que na hora da gente chegar, na hora de mostrar, de ter personalidade, de ter um culhão mesmo, a gente não foi, cara. Nosso time, em vez de ir pra frente, foi pra trás. E acabou que aí estourou pro Diniz, estourou pro Pássaro. É injusta a demissão do Diniz. Hã? É injusta a demissão. Ah, cara. Assim, vai sobrar pra alguém sempre, né, cara? Um time como o Vasco, que não dá certo, vai sobrar pra alguém. E aí a gente vê que sobrou pro Diniz e pro Pássaro, cara. Eu, assim, gostei muito de trabalhar com os dois. O Diniz, pra mim, tá entre os melhores treinadores que eu tive na minha carreira. Nesse pouco tempo... Impressionante isso. Nesse pouco tempo que eu trabalhei com ele, assim, fiquei, cara, impressionado. Ele, não é só esse negocinho que a gente vê, assim, de jogadinha, de toquinho, não. É muito mais que isso. É muito mais que isso. E o Pássaro, cara, também foi, assim, tive um prazer de trabalhar com ele, conhecer ele. Eu lembro no começo, quando ele chegou, a gente era meio desconfiado um com o outro, assim. Ele até falava, o cara sempre jogava contra você, eu via você. Pô, queria te pegar pelo pescoço, te arrebentar. São Paulino, né? Aí, aí ele, aí a gente ganhou o respeito um do outro e, quando, assim, quando eu vi o começo do ano, que o time tava sendo montado, eu falei, cara, a gente vai subir, cara. É, o time é bom, cara. A gente vai subir. Pra subir, o time é bom. A gente vai subir. Aí, cara, foi indo assim e as coisas deram errado, cara. Porque, vamos lá, no time de janeiro, time montado pra esse ano, tinha o Thales. É em março, né? Desculpa, quando acabou. Tinha o Thales ainda. Tinha. O Thales, no ano passado, um ano e meio atrás, pra nós, era um jogador que chegou na Seleção Brasileira. Sim. Na temporada 2019, né? Ele e o Cano vai ser do caralho. É. Porque ele vai se recuperar, porque ele é um craque. Ele joga pra caralho. Sim, sim, sim. Eu não sei que merda que esse moleque fez, mas ele joga pra caralho. Uhum. E aí, você começa a olhar, pô, o Cano, pô, puta centroavante, tá dando certo. Castanho, pô, puta zagueiro, campeão. O teu companheiro de zaga chegou na Seleção Olímpica. Ruim não é, né? E aí, você começa a trazer algumas outras peças pro meio de campo. Você fala, pô, peraí, isso aqui com a camisa do Vasco é suficiente pra subir. E vocês demoram pra chegar no ponto de brigar. Quando vocês entram ali, parece fácil. Agora vai. Agora vai. E aí, vocês começam a perder o jogo em São Januário. Abrir o público foi ruim pra vocês pela pressão? Não, não. Ao contrário, cara. Pô, se você falar pra mim isso aí, eu gosto de jogar daquele jeito ali, cara. Mas na hora que abre o torcedor, a gente abre. Ou o torcedor vai deixar eles mais nervosos, ou vai empurrar os caras. E não... Cara, a gente teve o jogo do Goiás, quando teve público, nosso time foi muito bem. Sim. No jogo do Curitiba também, nosso time, pra mim, o jogo do Curitiba foi... A merda é o CSA, não é? Pra mim foi. Pra mim ali, aquele jogo ali, era a hora, assim, a gente mostrar. Cara, matar no peixe, falar assim, vamos subir. Esse jogo não tinha como perder. Não podia perder. E ali, aquele jogo ali, a gente... Não foi. E aí, depois, o jogo do Guarani, né, cara? Aí, logo depois, o jogo do Guarani. Aquele jogo do Guarani... A sacanagem divina, né? Aí, cara, a gente foi pro... Aí, ele já intercedeu, alguém intercedeu. Aí, eu lembro quando saiu o pênalti, eu fui ali no banco, falei pro senhor, tem mais alteração aí? Ele falou assim, não, vou colocar agora e tal. Falei pro senhor, fecha a casinha que ganhamos, vamos levar pra casa. Aí, a hora que o Cano bateu, foi pro escanteio, eu falei, caramba, não acredito, cara. Aí, a gente foi pro escanteio, falei, bom, pelo menos um ponto a gente leva. Era 44 já. É, com esse ponto, vocês teriam alguma chance. É, então, aí, no rebote, aí, gol do Guarani. Aí, a gente volta pra... Já estamos destruídos, a gente vem com o Botafogo, o primeiro gol do Botafogo, igualzinho do Guarani. Contra-ataque de escanteio, igualzinho. Eu até falei assim, cara, eu não vou mais parar pra cabecear, não, porque a bola não tá nem vindo mesmo. Eu não consigo nem pôr a cabeça na bola, eu vou ficar lá atrás, lá, pelo menos lá, eu dou um carrinho, me mato lá e tenho que tirar essa bola. Porque, cara, aí... E o jogo do Botafogo se torna o 7x1 de vocês? O jogo do Botafogo é um jogo onde, em casa, o rival... Logo daquele primeiro gol ali, que a gente toma igualzinho do Guarani, aí deu uma pane no time. Deu uma pane, depois a gente teve o Léo expulso ali com 20 minutos de jogo. Falei, caramba, hoje vai ser... E como é que tá sendo o vestiário? Como é que tá sendo o pós e o intervalo? Vocês estão... Ah, cara, depois disso, não tem... Vocês estão cumprindo a tabela? Hã? Agora? Ah, cumprindo a tabela, sim, cara. A gente é profissional, cara. A gente tem que dar o nosso melhor. É, mas meio que... Mas, assim, é difícil você jogar... Sobe, não cai, foda-se. Exatamente, é difícil jogar. É difícil jogar, sim, cara. Mas, cara, a gente tem que ir e ter o mínimo de dignidade, né, cara? A gente não pode ir lá e ir de qualquer jeito. Tem que ter o mínimo de dignidade. Você acha que esse mesmo grupo, com a troca simples de um treinador ou de um diretor, ele é capaz de reagir positivamente ou esse grupo precisa ser mexido? Você falou que é pro próximo ano? É. Não, vai ter que ser mexido, cara. Não tem jeito. Não dá pra ficar com o mesmo time. Não, tem que mexer. Até pela derrota, pela... E tudo, é claro. Eu acho que aí vai ser o trabalho do que a gente chegar aí, né? E tem muitos jogadores que têm fim de contrato também. É, vai sair muita gente. E aí, assim, né, vai ter uma nova reconstrução, né? Então, assim, aí já... O bom é que agora vai ter um pouco de espaço entre um campeonato e outro. É, o ano passado... A gente vem de dois anos, assim, vem do... Começou 2020, vem a pandemia, começou o campeonato, um jogo atrás do outro, caiu, acabou, começou outro campeonato, agora vai ter um tempo a mais pra... Nós estamos jogando desde o mês 7 do ano passado direto. Exatamente. Dois anos sem parar. Aí agora é a hora das férias, colocar a cabeça no lugar, ver o que precisa ser feito. Mas com certeza, assim, que vai ter que ter... O que precisa ser feito, você sabe? Cara, se eu souber... Cara, acho que a primeira coisa, assim... Estou até... Estou até conversando com um amigo outro dia, a primeira coisa é ter equilíbrio, cara. Acho, assim, a torcida do Vasco é muito forte na rede social. E muito forte também, é um time grande, cara, é um time de massa. O cara que chegar vai ter que ter equilíbrio. Ter equilíbrio e convicção naquilo que ele quer. Porque aqui, igual eu sempre falo, eu lembro que quando chegou o Pássaro, quando chegou o próprio Diniz e tal, quando chegou o Marcelo, eu sempre falava, assim, cara, aí ganhou um jogo, todo mundo é bom pra caramba, assim, você vai ver se o cara vai aguentar até a primeira derrota. Porque aqui no Vasco, assim, ou é céu ou é inferno, não tem o meio tempo, o meio termo. É, time grande. Então, eu vivi os dois, então eu sei bem o que é estar lá e eu tento buscar o equilíbrio. Equilíbrio é aqui. É não achar que eu sou o melhor zagueiro do Brasil, como a torcida cantava em São Januário. É nem achar que eu sou merda, igual a torcida fala que eu sou hoje. Então, eu sou o equilíbrio, eu sei quem eu sou. Dentro de mim, eu sei quem eu sou. Então, essa é a minha identidade. Acho que é isso que o cara precisa fazer pra quando chegar aqui. Ter o equilíbrio e a convicção do trabalho. Ó, meu treinador vai ser esse aqui e vai ser até o final. Porque trocar de treinador no meio da temporada é muito ruim. Então, é isso aqui, é saber, ó, vou com esse cara até o fim. Quanto menos mudança tiver no meio da temporada, é melhor. Agora é a hora de, como você falou, né, de ter as mudanças e tudo. É isso que eu penso de futebol, entendeu? Que eu aprendi nesse tempo que eu fiquei lá fora e que eu aprendi também quando eu estive no Coríntio. Você acha que tocar de treinador é um erro? É, quando no meio da temporada, pra mim, é muito ruim. É muito ruim, porque você tá acostumado com o tipo de treino, você tá acostumado com o tipo de jogo. Aí vem um outro treinador, não é... Quando não tá dando certo, a diretoria tem que dar uma resposta, né? Então, tem que dar uma resposta. Você acha que o certo é... Porque a gente tem, aliás, você tava lá nesse processo. O Corinthians não manda o Tite embora quando é eliminado. Exatamente, pra mim esse é o maior exemplo, cara. Esse é o grande exemplo. Quando o Corinthians perde pra Tolima... Pra Tolima, eu tava naquele jogo também, o Ronaldo parou. Todo mundo ali tinha certeza que o Tite tava na rua. E o Andres... Exatamente. Bancou. Deu treinador. E ganhou a porra toda. Exatamente. Não que vá acontecer em todos os casos. Mas aquilo é um exemplo de que talvez quando você mostra pra torcida, pro elenco e pro todo, eu não vou mudar. Isso aqui é um trabalho com convicção. Fica aquela coisa de ou todo mundo compra o barulho, ou azar de vocês, irmão. Porque nós não vamos mudar. Quando fica vulnerável o treinador... Até o exemplo pros jogadores, foi o que você falou. Porque geralmente... Eu consegui derrubar água no meio de uma entrevista. É difícil falar desse assunto, tá vendo? O São Paulino lembrando da Libertadores do Coríntio, machuca. Sabe o que é isso, Castel? Você nunca vai passar por isso porque você é atleta. Mas eu sempre digo o seguinte. Se 100 pessoas correrem na mesma direção e tiver um gordo, o que vai cair é o gordo. O gordo, Castel. A gente é atraído pra fazer merda. A gente tá aqui, nosso papel na sociedade é divertir as pessoas magras. Então é óbvio que se alguém fosse derrubar, era eu. Entendeu? Se a gente sair daqui e dizer, vamos correr até a porta. Quem vai cair? Eu. Entendeu? É isso. Se a gente for almoçar, quem é que vai manchar a camisa? Sou eu. O gordo nasceu pra isso. Então, ainda bem que a câmera não pegou o momento da queda. Não molhei você, né? Não, não, não. Pelo amor de Deus. É muita humilhação. Mas, enfim. Aquele exemplo do Corinthians com o Tolima é isso, né, cara? É manutenção. E o jogador compra, né? Cara, eles não vão mudar. Eles têm convicto, é melhor correr. Não, sabe por que eu vejo assim? Porque eu, como jogador, eu vejo num grupo, né? Principalmente agora, o exemplo que eu tenho aqui no Vasco, que o que mais mudou aqui foi de treinador, né? É. Assim, é muito cômodo pro jogador quando muda o treinador. Principalmente pra quem não tá jogando. Que daí o cara fala, vai chegar o treinador agora aí, então agora eu vou mostrar que a culpa é do outro e vou jogar. No fim, acaba jogando sempre os mesmos. É verdade. No fim, sempre os mesmos que jogam. Ficilmente o time muda muito. Não muda. Aí o que acontece? Cara, eu tô aqui no Vasco desde o mês de 18. Passou quantos treinadores? Sempre joguei. Só que o que acontece? Só que é muito ruim porque vem um outro treinador, é outra ideia de jogo. Aí você tem que se adaptar no meio do jogo. Aí vai perder três jogos pra você se adaptar com o outro treinador. Aí três sapecadas, você vai ver nove pontos de diferença. Então assim, e quando tem um treinador mesmo, igual o Tite. O Tite, ele foi ligado pelo Tolima. Aí o Andres bancou. Aí qual que é o sinal que se dá pro grupo? Cara, se eu não começar a melhorar no meu treino, eu não vou conseguir jogar. Você entendeu? Então aí o que acontece? Todo mundo começa a melhorar. Que é o cara que vai ficar mesmo. Se ele não caiu pro Tolima, não vai cair nunca mais. Aí o que acontece? Cara, a gente vai no Quatro Paulistas, a gente é vice-campeão. Porque naquela época o Santos, do Neymar e do Ganso, era impossível de ganhar deles. Esquece. A gente foi vice-campeão e depois campeão brasileiro, campeão do Libertadores e ganhou tudo. O time mais difícil que você enfrentou, cara? As Juventus. Sem dúvida nenhuma. O Cristiano Ronaldo, não? Você não ganhou? Não, da época que era... Pô, eu sei a escalação deles inteira, pô. Manda aí. Era Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzali. Liechtenstein na direita. Vidal e Marquise no meio. Asamoa na esquerda. Aí era Teves. Teves. Quem jogava de meio agora? Não tô lembrando. Teves. Eu acho que era o Pogba já que jogava ali. Era Teves, Pogba e Loriente. Aquele atacante grandão. O espanhol. Se pegar o São Paulo no Morambi, a gente empata, hein? Cara, esse time aí, eu lembro desse decor, porque em 2013 e 2014, a temporada 13 e 14, a gente fez 85 pontos pra ser campeão. Qualquer liga, a gente batia campeão. Eles fizeram 101 pontos. Puta que pariu. 101 pontos. A gente fez 85, a gente ficou em segundo lugar, né? A gente começou o campeonato, a gente fez 10 jogos, 10 vitórias, tomamos um gol. A gente fez o recorde de um início de competição do campeonato italiano. Aí, só que eles ganharam 7, né? O Tite é bom pra caralho? Tite é. É. Tudo isso que fala... Eu suspeito eu falar dele, cara. Não, porque tem gente que pode trabalhar com o cara e não. Ele é bom pra caralho. Ele é bom. Eu gosto muito dele. Esse negócio de linha de 4 que se fala hoje, ele fazia isso em 2011. Todo mundo fala linha de 4, linha de 4. Ele fazia isso há 10 anos atrás, já. É, meu parceiro. Vem cá, o Diniz é um grande treinador ou é só maluco mesmo? Grande treinador. Não é maluco, não, né? Porque o pessoal bota essa daí. O Diniz é maluco, não vai dar em nada. Mas é aquele que se falou, né? Daí ele é meio maluco, né? Cara, todo mundo tem que ser meio maluco. Eu sou meio maluco também, pô. Assim, pra mim, como eu falei, é um dos grandes treinadores que eu tive, cara. Um dos melhores mesmo. É mesmo? É. Pra mim, Tite é o primeiro, porque, cara, é o cara que me subiu pro profissional. O cara com quem ganhou meus títulos mais importantes. E o Diniz vem logo ali também já, cara. Porque, pra mim, o Diniz é... Pra mim, se o Diniz pega um clube na Europa com tranquilidade pra trabalhar, ele ia ser um dos melhores treinadores do mundo. Com certeza. Olha aí. Isso é verdade. Porque aquilo é muito cobrado, né? Muito. Vem cá. E teve esse episódio da camisa LGBT que encheu o saco. Você até participou do nosso programa lá no outro dia lá no Cancelados. Mas, eu queria... Você já falou sobre isso. Todo mundo já lembra o que aconteceu e tal. Eu queria saber como é que foi pra você internamente. Família, amigos, grupo... Teve alguma repercussão dentro do Vasco? Diretoria? Todo mundo me apoiou, cara. Assim, me apoiou e sabe aquilo que eu fiz, né? Acho que usaram isso muitos pra me massacrarem, pra falar que eu sou homofóbico. Mas, quem tá comigo no dia a dia, minha família, meus amigos, sabem que eu não sou. Isso aí que eles falam. Fizeram até matéria aí. Cara, aí me massacrando. Só que as pessoas esquecem que a gente tem família também, entendeu? A gente tem pai, a gente tem mãe. E as pessoas esquecem. A imprensa tem uma arma que ela não se importa muito. Exatamente. Ela tira... Ela tira a cara e foda-se. Exatamente. O que eles falam que eu fiz, eles fizeram comigo, na verdade, né? Eu fui... Quis massacrar ou ser preconceituoso. Mas, enfim, é um assunto pra mim que é superado. Mas era com o Maurício do vôlei muito parecido. Exatamente. É, com ele foi mais ainda, né? Porque ele misturou ainda a política, misturou com tudo. Assim, eu tenho minha consciência muito tranquila. Porque eu sou cristão. A única coisa que eu me posicionei é a questão... Eu coloquei um versículo da Bíblia e pronto. Até que muitos advogados até me procuraram pra processar o cara que fez a matéria. Ou o que fizeram, né? E você não vai processar? A minha briga não é contra eles. Um dia ele vai prestar conta a Deus disso que ele fez, entendeu? Então, assim... Eu não tenho rancor nenhum contra ele. Contra ninguém que falou. Pra mim, tá tranquilo. E teve um problema entre você e o Cano? Ou é mentira? É mentira. O Cano levantou a bandeira porque ele quis, não contra você. Quando eu cheguei em casa... Eu nem vi no jogo. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa falou... Eu falei, nossa, por que o Cano... Falei, o que ele fez? Não, levantou a bandeira. Falei, cara, deixa ele levantar, cara. O problema é dele. Tipo, o que eu vou fazer? Vou bater no cara que o cara levantou a bandeira? Pô, o problema é dele, cara. Você não quer levantar, mano. Pronto. Cada um tem a sua. Como a gente falou na época, né? O galera do futebol se conhece e tal. Você estourou a bomba porque você jogou com a camisa, mas postou aquilo. Exatamente. Mas você sabe que teve capitão do time que não quis botar a faixinha colorida. Ah, eu sabia. Que teve nos outros times que tinham... Teve uma porrada de jogador que não quis participar também da campanha. Assim como você falou, ó, vou fazer porque é institucional, mas não é. E estourou tudo na tua, que foi o que se posicionou. Cara, isso foi igual eu falei, Rico. Eu respeito, mas eu tenho que me posicionar naquilo que eu acredito. Mas, cara, é o seu pago pelo Vasco. Seu Vasco, eu fui lá e... Eu entendo a mesma coisa do caso do Maurício. Eu não concordo, porque eu sou ateu. Então, pra mim, não tem esse valor. Mas como é que eu não vou entender o seu se pra você tem um Deus nessa história toda envolvida? Eu não tenho como não entender isso. Eu tenho que respeitar e entender que pra você é isso e pronto. Tudo bem. Desde que você não escreva lá, morte aos gays, quem não quer. Exatamente. Não foi o caso. Parece que eu escrevi isso, né? Você postava isso todo dia, toda hora. Exatamente. Você postava o texto da Bíblia toda hora. Não era uma coisa... Enfim. Você vai ficar no Vasco? Cara, eu tenho contrato até o final do ano. 2022. Pretende? Agora depende de quem vai chegar, né? Diretor, treinador. Eu não vou ficar. Eu não sou aquele cara que tem que ficar aqui. Cara, se alguém chegar pra mim e falar... Acabou, acabou, entendeu? Eu não sou... Pô, eu tava na Roma com o contrato até 2020, ganhando em euro. Eles chegaram pra mim e falaram, cara, não dá mais e tal. Eu falei, cara, vamos embora. Vou pra outro lugar, vou seguir minha vida. Então aí fui lá, recebi meu contrato e é assim, cara, a vida. Eu gosto muito do clube. Eu tenho uma gratidão pro Vasco. Todo mundo que tá do meu lado sabe. É uma gratidão eterna. É o clube que me fez sonhar em jogar futebol de novo. Porque pra muitos eu já não poderia mais jogar futebol. Então assim, joguei muitos jogos. Eu sei do que eu fiz aqui. Fica aquele sentimento de não ter conquistado um título importante. Mas eu sonhava com esse título importante. Mas infelizmente, nunca tive um time competitivo pra ajudar também a conquistar um título importante. Acabou, quem sabe, ano que vem. Quem sabe. Vamos ver ano que vem. Vamos ver quem vai chegar, o que vai acontecer. É um sonho que eu tenho, cara. Eu tô no futebol. Não é a Série B o título que você quer ganhar. Não, não é. Não é com esse título, não. Mas nada impede, por exemplo, do Vasco acertar um elenco, um time e disputar uma Copa do Brasil, irmão. Exatamente. Quem sabe. Nada impede. Time grande. Vamos rapidinho com você aqui, vai. Melhor atendidor que você já teve? Tite. Pior? Só o Romário respondeu. Vai ficar bravo comigo. Não, eu coloco, falo, não tem problema não. Sapinto. Sapinto, português? É o português, é. Rui pra caralho. Ah, não gostei dele. Melhor companheiro de zaga que você já teve? É... Benatia. Benatia. Atacante mais difícil que você marcou? Deves. É? É. O cara mais legal que já jogou com você? Mais legal, cara, vai ter muita gente. Pô, tem muita gente legal, vou colocar o Bastos, que é meu amigo, Felipe. Felipe, mas meu parceiro também. Com a diferença que ele frequenta o meu bar e você não. Por isso que o Bastos é muito mais legal do que ele. E o maior filha da puta que já jogou contigo? Caramba, essa aí é forte, hein? Cara, teve uns, mas eu não vou expor ninguém, não, cara. Ah, pode ser gringo, sei lá. Se alguém fez uma sacanagem contigo, se alguém foi... Cusão. Esses caras que vão lá te queimar pra treinador, que vão inventar histórias pra te tirar do clima. Você não tem um filho da puta, né? Cara, eu lembro quando eu cheguei, assim... Quando eu cheguei na Roma, o burdício dava... Ele ficava meio puto comigo. O burdício é argentino? É, argentino. Adivinha? Aí eu falo, eu sou xenofóbico. Ah, pá, puta, que honraça pra fazer merda, hein? Não, ele não é filho da puta, não. Mas ele tentou me queimar na época. É, né? É, tentou. Porque tava... No nosso banco tinha o Marquinhos, né? Então ele tentou vir pra cima de mim. Só que eu falei, calma aí, cara. Não, pera aí. Aí no fim saiu ele, né? Com o Marquinhos jogar. Eu tô com vontade de dar mais de bater notamento no juiz. Até agora eu não sei, porque, meu irmão... Não existe. E o VAR ainda hoje. Caralho! Como é que você revidar hoje, é... Tipo, com o VAR você é expulso, entendeu? É, é capaz de você ser expulso. O cara não e você ser expulso. Não, aquele não existe. Foi surreal. Surreal. Que pipocada que o juiz deu, né? Nossa Senhora. Aquilo é... Se alguém falar de pipocada, é só mostrar aquele vídeo ali. É, é isso aí. É isso aí. Assim como o VAR, se eu quiser falar de erro do VAR, aquela expulsão do Dedé contra o Boca Juniors. Exatamente. Como é que pode o negócio desse? Exatamente. O cara chama o juiz, nem o time do Boca. O juiz dando, expulsando o Dedé, o time do Boca. Falando, o que passa? O que foi? O cara, nem ele sabia o que... Ele deu a cabeçada no goleiro, né? Ele correu na direção do goleiro pra dividir uma bola. Mas o Dedé não agrediu ninguém. É, ele deu uma cabeçada. Ele foi na direção da bola, né? Foi. Foi perigoso pra ele se machucar. Nem o goleiro que sofreu a cabeçada... Quem que era goleiro? O Pato? Não, não era o Pato, mas era... Sei lá. Acho que não. Nem o goleiro não... Não reclamou. Não reclamou. Vermelho. O time inteiro do Boca olhando assim. Mas ele foi... Depois de outro jogo, ele pôde jogar. É, e ele foi expulso de novo. Você quer me fudir, né, Dedé? Porra. É, zagueiro é assim, cara. Eu te falei, zagueiro é isso, cara. Errou e acabou. Eu adoro o Dedé, que eu gosto demais dele. Nossa, zagueiraço. O Dedé também tive a oportunidade de conviver com ele na seleção. Puta cara maneiro. E outro, hein? Já falei isso aqui e tal. Já falei lá no meu canal lá de futebol. Tá treinando, tá fininho, hein? É. Tem nego dando mole, hein? Já falei até pro meu presidente lá de São Paulo. Falei, rapaz, faz um teste aí com o homem. Com o homem, tá? Porra. É igual o Brenão falava, né? O Brenão, ele tava aqui no Vasco e falou assim, cara, é muito jogador ruim com o joelho bom. E o Breno é joelho, né? Tem problema no joelho também. Sou louco pra entrevistar o Breno. Sabe por quê? Que eu te contei isso fora do ar aqui. Eu fui o primeiro entrevista que o Breno deu. Eu fui lá no CT de São Paulo. Ele tinha 16, 17 anos. Tava ele e o Aisla subindo os dois. Fui lá, entrevistei ele. Não vou fugir do pau de falar que me assustei. Veio o Aisla com aquela cara de bunda de criança. Todo branquinho, assim. Aí, tudo bem. Quem quer jogar nazar com você? Ele falou, meu companheiro ali, o Breno ali. Tá vindo ali. Chega o Breno com barba. Falei, ô, Breno. Tu tem 36, irmão. Aí, não, eu tenho. Falei, ô, Breno. Caralho, Breno. Não, falei, você tá de sacanagem comigo que você tem 16 anos. Ele falou, pô, cara, tenho. Falei, que isso, cara. Tu é mais forte que eu. O Breno é moço. E aí, porra, deu aquela merda toda lá de negócio e nunca mais conseguiu jogar. Tá sem clube, o Breno. Tá sem clube. Faz tempo que eu não falo com ele agora. Mas ele tava sem clube. Vai entender isso, né, cara? É outra, assim. Você te bota, porra, Dedé, Breno. Jogadores de altíssimo nível e não tão conseguindo. Pô, eu vim pro Vasco. Quando eu vi que o Breno tava aqui, eu falei, vou pro Vasco pra jogar com o Breno. Pô, você e o Breno. Se o Breno jogando tudo que você sabe, você e tudo que você sabe. O Breno dele é foguinho. Cara, eu sei não só esse cara. Ele ri disso ou ele é bloco de traumatizado? Ele ri, né? Ri, né, sim, né? No começo eu cheguei e ficava meio com medo. Deu aquele tamanho. Aí, quando eu vi o Ramon gago, pô, chamando o cara de foguinho, eu falei, pô, tá tranquilo. O Ramon lateral? O Ramon. Quando ele fica nervoso, ele gagueja pra caramba. O Ramon. Isso é maravilhoso, cara. Quem quer ter um amigo pra caralho no time do Vasco? Hoje, você fala? É, nesses que passaram agora, recente. O que passaram é o Ramon, o Breno, Felipe Baços, Pikachu, o Henrique, o lateral. Vamos ligar pro Felipe Baços? Ô, Xinguely, vamos ver se ele atende, né? Ele vai jogar hoje, né, cara? Vai jogar hoje. Jogou pra eles subirem hoje. Ele vai jogar hoje contra quem? Guarani e Goiás. Ele tava no Goiás, né? Acho que ele não vai poder atender na concentração na hora do almoço ainda. Ah, o almoço é mais cedo. É, será? Vamos ver se ele atende. Se ele não atender, te manda um vídeo pra ele. Tô sem moral com ele. Vou mandar um vídeo pra ele. Não, se eu ligar e ele atender, aí é sacanagem. Não, não faz de passar essa mergulha, porra. Aí você pode. Quer me queimar, caralho? Porra, vou mandar um vídeo. Não faça essa mergulhação. Olha aqui, ó, viado. Eu tava te ligando, você não atendeu. Você ia entrar ao vivo aqui, que eu tô com um amigo teu aqui, ó. Nós estamos falando mal de você. E aí, mano? Boa sorte no jogo aí, tá? Deus te abençoe. Boa sorte é o caralho que eu sou guarani. Faça essa porra aí que o guarani tem que subir. Valeu, moleque. Godeiro, gente boa demais. Felipe é gente boa, cara. Figuraça. Cara, coração, coração enorme. Ele é boa, gente mesmo. Meu querido, tem dois quadrinhos aqui, vai fugir do pau? Como é que é? Vamos embora, pô. Ih, rapaz, ele tá um hoje. Bota aí, Maurício. Bota um ou outro pra ver se ele aguenta. Olha, eu achava que ia ser. E aí? Caramba. Que nossa, coisa leve, irmão. Bolsonaro ou Lula? Coisa leve, porra. Não, você pode ficar... Se você quiser pular, você fala. Não, cara, eu assim, eu não gosto de falar de política, não. E faz muito tempo que eu não voto também. Porque quando eu fui pra Itália, eu justificava meu voto. Então, assim, a última vez que eu votei... Vai continuar fazendo isso, justifica aí. A última vez que eu votei, que foi lá atrás, eu tinha votado no Lula. A última vez. Só que hoje eu não votaria mais nele. E acho que depois de tudo que aconteceu, não tem como votar nele de novo. Só que eu não sei também se eu votaria no Bolsonaro hoje, não sei. A eleição do ano que vem vai ser uma pica. É, então. Não sei. Vou justificar de novo meu voto. Próximo. Grêmio e Inter. Caramba, hein. Cara, dois times, cara... Dois times com histórias enormes. Cara, é difícil esse, hein, velho. É. Se eu tivesse que jogar num dos dois pra encerrar agora. Caramba, é difícil falar assim. Eu, como paulista, vai, que eu vejo de fora. Assim, eu acho que eu... Vejo o Grêmio, assim, na minha época de infância também com... Atende você. O que que você quer, cara? O que que você quer, cara? Tu mora no cafezinho? É, aquele cafezinho, né? Cafezinho de Copa... Qual é, moleque? Pega leve com o meu Guarani hoje, hein, rapá? Aí, tu já tá de velho, gente. Esse velho já é do Guarani. É do Guarani, caralho. Porra. Guarani, o caralho. Aqui, me ajuda aqui, Felipe, ó. Pera aí. Ali, ó. Me ajuda ali. Grêmio ou Inter? Porra, o Grêmio, tu tá maluco? É lógico que ele vai voltar no Grêmio, porque você tá de sacanagem. Tá maluco? Ó. Tá de sacanagem, pô? Você volta... Você... Cadê o negocinho? Eu tô maluco. Volta logo lá, que nós estamos precisando do preju que você deixava lá no bar, lá, tá? Tá bom? Que, mano? Volta logo, que tá fazendo falta lá o teu mensal lá no bar, lá que tu gastava ali. Não, vou voltar. Eu tô aí. Bom jogo, irmão. Eu tô aí. Vou te perturbar muito. Tchau, irmão. Valeu, bom jogo. Deixa comigo. Bom jogo. Beijo. Ele já tá com a roupa do jogo. É, ele tá concentrado. Fala que ele já tá com a roupa de ir. Ele já tá com a camisa do Goiás, gente. O que tá acontecendo? Vem aí, vai na dele ou vai no... Vai na dele, vou na dele. Vai na dele, vai no Grêmio. Próximo. Maradona ou Messi? Caramba. Você é pica, hein? Tá assistindo a série do Maradona? Não, não vi. Pô, pra caralho. É? Porra. Tá passando no Amazon Prime. E vicia a série dele, viu? Cara, Maradona, né, cara? Maradona. Eu não entendi a piada, não? Maradona. Como jogador, Maradona. Próximo. Pontos corridos ou mata-mata? Pontos corridos. Nutella. Próxima. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Próxima. Você gostaria de jogar um ano no Real Madrid ou uma Copa América na seleção brasileira? Uma Copa América na seleção. Próxima. Diego Souza ou Emerson Sheik? Quem é o maior responsável pelaquele título do Corinthians? Com certeza é o Emerson Sheik. Filha da puta, banhado pra caralho. Ainda mordeu o dedo dos caras, deu tapa na cara dos malucos e goda dele pra caralho. Próximo. Galvão Bueno ou Luiz Roberto? Galvão Bueno. Próximo. Corinthians ou Vasco? Não se faz isso. Próximo. Não, não, não vou fazer isso com ele. Jamais. Eu mesmo coloquei isso aí e eu mesmo agora quero fingir que não fui eu. Não, produção, porra. Pô, produção, não vou deixar vocês fazerem isso e eu que fiz. Romaldo ou Romário? Caramba, essa é a mais difícil, cara. Também acho. Tem negro que é cara de pau que chega aqui pra mim e sabe que fala? A maioria fica fodida. Mas tem uns caras de pau que falam, não, essa é fácil. Eu falo, faça o caralho. Olha só onde que é fácil responder isso aí. Mas muito mais fácil falar do Lula e do Bolsonaro do que... Porra, muito mais fácil. Porque pra mim isso aqui é quase sagrado, sabe? Tem duas entidades. Cara, cara, é muito difícil, cara. Muito difícil essa. Pô. Caramba, mano. Vou ter que falar, vou ter que... Não, vou ter que falar. Vou ter que falar, porque essa aí é fera. Cara, Maduro que eu conheço o Romário também. Gente boa pra caralho. Joguei pelada na casa dele. Eu vi, é que eu vi ele. Falou pra caralho, mas eu achei que tava um aquele dia lá, hein? Cara, eu escolhi o Ronaldo. Ronaldo? Ronaldo. Cara, qualquer coisa que você escolha é justo, não tem problema. Temos outro quadrinho de 0 a 10. Bota aí, Maurício, que nós vamos botar ele em uma fogueira mais um pouquinho ainda. Tem nota aí de 0 a 10 pro Bolsonaro? Bolsonaro? 6. Próximo. Casa Grande. Não tem nenhum problema contra ele, cara. Sempre quando a gente se encontra, a gente se... Se dá bem, assim, sabe? Se respeita. Dou nota 5 pra ele. Próximo. CBF. Nota 6 também. Próximo. Diniz. 9. Próximo. Edmundo. Edmundo. 4. O problema é com o Edmundo, não é? Não. Ué, pra dar um 4, tem alguma coisa errada aí. Sabia nem que vocês tinham se encontrado jogado junto, não é? Não, nunca jogamos junto não, só, sei lá. Não vai muito com as latas dele. Próximo. Galvão Bueno. Galvão Bueno, pra mim, nota 8. Já narrou o teu, já narrou o título. Ah, Galvão, pra... Pô, é difícil, cara. Vai falar mal do Galvão? Não dá, né? Não vai falar mal do Galvão. Próximo. Rede Globo. 1. Eita! Próximo. Lula. 1 também. Próximo. Romário. 11. Deixou ali a letra ali. Eu pensei nisso, mas vai dar 11. Próximo. Saí, rapa. Salgado. É difícil, né? Saí. É, meu presidente, né, cara. Se quiser pular, pode te prejudicar, não tem problema. Não, não, não tem não, cara. Pra Salgado, eu dou nota 7 pra ele também. Caralho, que ele corajou o Supan, caralho. Tem mais aí, mano? Eu acho que ele fez muita coisa nesse ano aqui que era muito difícil. Eu acho que tá sendo uma sacrada porque o resultado não veio. Mas quem tá ali dentro sentiu uma diferença muito grande no... Tem mais um ainda pra você dar esse... O que é 10? Eu sei que você ia... Eu sabia que você ia dar 10. Olha, tá, é só pra você dar essa. Castan, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria que eu tivesse perguntado? Acho que não, cara. Então, meu parceiro, muito obrigado. Não pela soca, pela camisa, que eu vou guardar com muito carinho, mas... Pela entrevista, eu sei que, porra, você é capitão do Vasco, tá todo mundo esperando você falar num momento como esse. E eu fico extremamente honrado de você vir aqui falar com os vascaínos. E agradeço a audiência que eu tô... Obviamente, esse programa vai ter dos vascaínos pra te ouvir. E espero muito, muito, muito que dias melhores virão, que venham por aí. Inclusive porque a minha namorada e os meus dois sócios são vascaínos. E o mau humor que vocês deixam aí, você tá me irritando na hora, dá pra eu viver. Cara, esse mau humor aí é... Esse mau humor aí não é só eles não, a gente também tem. Vou ter que contar uma históriazinha rapidinho. Pô, fica à vontade. Um cara, um torcedor, pegou meu número, né? Assim. E aí me mandou mensagem, só o cara não foi desrespeitoso, não. Eu respondi ele. Tal, ele falou, pô, Castanho, não sei o quê, tenho filho. Falei, cara, acredite se quiser, mas tá difícil, irmão. Tá, pô, não é só você não, também, cara, não sei nem o que te falar. Tal, aí, beleza. Aí ficou, depois do jogo era de noite. Aí outro dia, nas seis horas da manhã, ele mandou mensagem. Aí, Castanho, tô indo de pé trabalhar. Puto, não sei o quê. Aí eu mandei pra ele assim, meu irmão, eu nem fui dormir ainda, meu irmão. Não consegui esquecer o jogo ainda. Falei, eu nem dormi ainda. Então, assim... Você ainda tem isso ainda? Eu tenho. Você teve poucos anos, você ainda... Tá doido, cara. Depois de jogo, assim, ainda mais depois desses jogos, os últimos jogos aí. Pô, eu sou um cara que sempre participei de defesas aí. Cara, defesa menos azada da história do Libertadores é que eu participei ainda, entendeu? Aí você vê toda hora, você vê seu time tomando gol pra caramba, pô. Cara, é... Falo, caramba, o que tá acontecendo, meu Deus? Eu vou dar minha última estilingada, porque o homem de fé não desiste nunca. Se o São Paulo e o Santos se ligarem agora e o Vasco te mandar embora... Não, o Vasco vai me mandar embora, não? Não, mandou. Olha só, o Salgado acabou de mandar uma mensagem aqui. Tá aqui no meu WhatsApp aqui, ó. Coxinha. Eu chamo ele de Coxinha com o Salgado, né? E ele mandou aqui, ó. Diz pro Castanho que ele tá fora. E o Casares mandou mensagem pro presidente do Santos também. Falou, não, nós queremos ele aqui. Pra quem tu liga de volta pra primeira vez? Não, eu falo, liga pro meu pai e falo, resolve aí, pai. Puta, ele é saboado, desgraçado. Obrigado, meu parceiro. Muito obrigado. Tá sucesso pra você, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like. Obrigado, Estúdio Centro, por toda essa estrutura. E saudações vascaínas hoje, né? Boa, é isso aí.